Hoje, eu e a minha sobrinha, Maria Cecília, fala oi, Cici. Oi. Nós vamos fazer, quer dizer, ela vai fazer... Brusquetas. Ela vai me ensinar a fazer brusquetas. A gente já adiantou aqui, ó, e fizemos um pão das dez dobras, ó. A gente fez no formato de baguete pra fazer as brusquetas. Ainda tá quentinho, mas eu tô fatiando aqui pra começar. Mas quem vai ensinar a receita da brusqueta é a Cici. Ei, não posso aparecer no vídeo também? Você, lógico que pode aparecer no vídeo. Então fala oi, pessoal. Oi, pessoal. Qual é seu nome? Clara. Ó, gente, vai ter interferências da Clarinha durante a receita, tá normal. Então, continuando, fizemos o pãozinho aqui. E a Cecília vai ralar o queijo mussarela. Ajuda, pera lá. Eu tô aparecendo aquela gente famosa que coloca o microfone assim pra falar. Oi, testando. Valeu. Gente, ó, essa é a brusqueta, a moda da Cecília, tá? Cecília é ela. E aí eu tô aqui fazendo só a parte... Técnica. É, tô ajudando aqui, ó. Vou cortar um tomate. Mas a gente tem que falar os ingredientes. Verdade. Então me fala, quais são os ingredientes? Pão. Eu, em casa, uso pão de forma. Só que a gente fez... Como chama esse pão mesmo? É o pão das 10 dobras. Isso, pão das 10 dobras. Tem receita em vários canais na internet. É. Manjericão. Alho. Eu não sei por que pegou o alho. O alho é um segredo especial que vem, tipo, pra fazer brusqueta. Sabe o que que faz com o alho? Você esfrega o dentinho de alho aqui, ó. Ele não vai ficar forte, mas ele vai dar um saborzinho. Confia em mim? Confia, confia. A brusqueta é da Cecília, mas tem o toque da tia Cacá. Você deixa? Deixo. Tomate. Tomate cereja, só que tem pouquinho. Então a gente tá cortando outro tomate. Ok. Eu estou ralando o queijo. E ela está cortando o tomate. Acho que isso tá bom. Pode ralar mais. Rala tudo isso daí. Tudo? Tia Cacá gosta de queijo. E tem medidas? Sei se ou não. É tudo meio no olho mesmo. É a olho. É? Aham. Gosto assim. E a gente precisa de uma airfryer também. Eu faço uma airfryer. Hoje a gente pode fazer no forno, porque o forno da vovó, ele tem um ventilador. É como se fosse uma airfryer. Pode ser? Ok. Antes de eu saber o que podia fazer no airfryer, eu fazia tudo no forno. Gente, ó. Eu descasquei o alho, cortei ele na metadinha e tô aqui passando no pãozinho. Eu poderia ter dado uma tostadinha antes nesse pão. Ralou o dedo? Um pouquinho. Dedo ralado. O ingrediente especial. Não faz parte dos ingredientes. O ingrediente especial é o dedo ralado. Vai falar que isso não tá bom. Pode ralar tudo isso daí. O tomatinho você tempera? Eu, na verdade, nem costumo cortar, porque eu corto em rola. Aí eu coloco por cima, como se fosse uma pizza. Gente, essa brusqueta é totalmente a moda da Maria Cecília mesmo. Porque brusqueta não é nada mais que uma mini pizza, só que em vez de massa, é pão. Entendeu, gente? Vai pegando aí a aula. Então temos que temperar esse tomatinho, não é? Eu já acabei de rolar todo o queijo. Nossa cozinheira agora vai passar um fiozinho de azeite aqui nos põezinhos. Temos aqui uma assistente aqui que não deixa a gente fazer o vídeo. Cinco minutinhos no forno? Pode colocar com cuidado. Então marca aí, cinco minutinhos, hein? Temperar o tomatinho pra gente colocar nas brusquetas. Bastante quando vai colocar o tomatinho. ó, essa é a brusqueta mais chique que eu já fiz na minha vida. A cobertura da brusqueta da Cecília. Aí ela vai dar uma experimentadinha pra ver se já tá bom de sal. e vamos montar nossos brusquetas. Como você faz, costuma fazer, Cecília? Primeiro o tomate, depois o queijo, ou primeiro o queijo, depois o tomate? Primeiro o queijo. Primeiro o queijo? Sim. Vou colocar o queijo ralado. Posso te ajudar? Pode. Agora o tomatinho que eu peguei, peraí. Acabou a carga do tomate. com o tomateiro. Olha que coisa mais linda a brusqueta que a Cecília acabou de fazer. Agora a gente vai voltar pro forno pra esse queijinho derreter e tá pronto. Vamos lá. Natália, espero que você esteja assistindo, hein? Se você não estiver assistindo, eu vou mostrar o vídeo pra você mais tarde, mais tarde. Não só assistir, como curtir, dar um comentário, falar... Oi. Maria Cecília, comenta assim, ó, se você estiver assistindo. Maria Cecília colou na prova. O que? Maria Cecília colou na prova. É mentira. Eu e a Natália temos um restaurante imaginário que a gente até fez um cardápio. O nome é Mr. Garfield Tompero. Tompero foi causa Mr. Garfield Tompero. Ah, Garfield. Eu entendi que era Mr. Garfield. Mr. Garfield Tompero por quê? Porque a gente inventou esse restaurante imaginário quando eu fui posar na casa dela e a gente estava com o pijama de Garfield. Aí a gente colocou Mr. Garfield no primeiro nome e Tompero por causa do Tompero. Do Jacã? Do Jacã. Por causa do Tompero e do Jacã. do Jacã.